Guten Morgen! Guten Morgen! Ou algo do tipo assim, né? Nossa, bom dia! Ou bom dia mesmo! A gente tá na cidade de Blumenau Deixa eu virar a câmera aqui E a gente tá tentando falar um pouquinho de alemão, né? Embora, né, isso foi o que o Google disse A gente não sabe se tá certo ou se não Hoje é domingo, dia de sol, é dia de quê? Lavar roupa A gente tá com duas sacolas cheias de roupa suja O sol, na verdade, não vai fazer a menor diferença Porque a gente vai lavar numa lavanderia Só que não é uma lavanderia que nem as outras que a gente lavou Que vocês já viram É isso aí, então, continuem no vídeo E vamos ver esse dia bem louco hoje A Clotilde tá aqui no estacionamento desse posto de combustível E olha o que a gente achou quando a gente chegou ontem Uma lavou A gente viu uma no centro da cidade E por coincidência e nossa felicidade Tem uma aqui também, né? Muita felicidade! Muita felicidade Ó Um cesto por apenas 15 reais Então a felicidade aumentou mais ainda Aumentou mais ainda Só que, ó, é 15 reais pra lavar ou secar Então como a gente vai lavar e secar vai ser 30 reais um cesto E isso se couber tudo isso em um cesto O cesto é bem grande, né? É bem grande A gente tá confiante Muita roupa esconde É, vamos lá Olha só que legal Tem três lavadoras e três secadoras E o primeiro passo é colocar as roupas num cesto Ó, tem esses cestos aqui que é a medida, né? E aí a Nicole agora vai fazer o pagamento Ela seleciona, né, qual é a lavadora Faz o pagamento E aí eu acho que depois é botar e esperar E tem as secadoras aqui na parte de cima também Cara, é muito americano isso aqui, né? É, tem diferente Eu nunca tinha visto É, a gente nunca tinha visto nenhuma Assim que tu mesmo lavava roupa A gente chegou ontem de noite E isso aqui tava assim de gente Lotado, lotado A gente queria vir gravar, mostrar, né? Lavar roupa ontem Só que como tinha muita gente E a gente queria gravar pra mostrar essa experiência pra vocês A gente deixou pra hoje Hoje é um domingo De manhãzinha tá bem vazio Bem vazio mesmo, né? Não tem ninguém aqui dentro Então a gente veio correndo Vai aproveitar Porque tem muita roupa pra lavar Acumulou de bastante dia E a gente não tava em cidades grandes, né? Então não tinha muita lavanderia Mas a gente tá vencendo Vamos ver como é que funciona E se vai ficar bem limpinha Cheirosinha e bem seca Agora que tá pago Hora de botar tudo lá pra dentro E aí tomar um chá de banco, né? Eu acho que esse aqui é o tempo, ó 35 minutos A gente vai ter que ficar esperando aqui E depois pra secar, né? Então não sei quanto tempo vai levar Ah, tem mais o tempo de secagem É verdade Vamos tomar um chá de banco aqui hoje É, meu povo Uma lavadora não vai dar conta, não Vamos ter que pegar outra aqui Porque é muita roupa Vamos de novo Agora eu não tenho o que fazer É chá de banco E agora que já lavou A gente vai colocar na secadora Pra secar tudo isso Cheirosinha tá bom Vamos ver se vai secar bem agora Nessa outra aqui a gente já colocou E tava dando 45 minutos Então agora é só esperar Mas tem que pagar de novo agora Pra secar isso aqui E terminou já a última secagem A outra a gente já tirou antes E tá bem sequinha Tá bem quente, né? Bem quente Cheirosa É Então vamos levá-la pra vó E dobrar tudo isso aí Porque tem coisa pra dobrar Roupa lavada Eee Tá cheirosinha E tirou bastante as plumas, falou, né? Estou impressionada Essa minha calça Ela tava cheia de plumas E ela tá quase nova Ficou muito bom É, ó Fica a nossa indicação, ó Aqui na região do Acho que só Santa Catarina que tem, né? Não, acho que tem os outros estados também Não, tem Olha, a gente tava conversando ali com uma galera A gente fez amizade na lavanderia já Ganhamos seguidores E eles estavam nos dizendo que tem pelo Brasil inteiro É, ó Então, ó Fica a dica aí, ó Lavou Aqui em Santa Catarina tem É baratinho A gente lavou essas duas sacolas cheias então por 60 reais aí, né? 60 reais 60 reais Olha, valendo muito a pena E uma outra coisa, ó Outro Já que esse aqui é um vídeo de... Ixi Já virou tudo Eu virei a sacola Ixi, espalhou um pouquinho de roupa Já que esse é um vídeo de limpeza, então Ó Nossos tênis estão secando lá em cima Pegando um solzinho também Não dava pra botar na máquina, não será? Dá vontade, né? Mas não Vamos voltar pra vã porque Olha só que nós temos de roupa pra dobrar agora Meu Deus Olha a quantidade de roupa Eu não vou dobrar isso não Eu também não Chega Vamos ver se elas se guardam sozinhas Podia ter uma máquina também automática ali de dobrar a roupa, né? Mas a gente tá brincando com a roupa, né? Não, olha, a gente não quer fazer mais nada É que olhar um morro de roupa desse aqui, olha Dá um desânimo em qualquer um Tudo dobrado Tudo arrumadinho E agora É hora de colocar tudo nas nossas caixas organizadoras Que pra quem não viu o vídeo Um dos vídeos anteriores, né? É A gente comprou lá na cidade de Brusque Tem um vídeo específico aí de compras Que eu não sei se apareceu no vídeo de compras ou no outro Mas acho que foi no de compras Acho que foi no de compras Que a gente mostra Um bazar lá bem legal Que a gente comprou essas caixinhas aí Pra ajudar na organização do nosso roupeiro Ó, a gente botou um pouco de coisa em cada um E ficou bem melhor Aqui eu separei por calça O Thiago também separou um deles por calça Um por camiseta Então agora quando a gente quer uma calça A gente puxa aqui e já fica mais fácil de achar É melhor do que ficar, né? Tirando peça por peça ali dentro Porque como... Tudo amontoado, né? E porque é muito baixo, né? Então a gente tem que quase deitar ali pra conseguir enxergar Assim a gente puxa a caixinha e fica bem mais organizado, né? Facilitou a vida É, então essa parte tá vista, tá arrumada Vocês viram um pouquinho como a gente lava a roupa na estrada Hora então da próxima atividade, né? Isso Vamos aproveitar e mostrar uma outra atividade que a gente tem que fazer Basicamente umas duas vezes por semana Que é descartar as nossas caixas de água servida E pra isso a gente precisa achar um bueiro Como esse aqui, ó Que fica aqui nesse posto de combustível que a gente tá Geralmente tem vários espalhados aí, né? Pelo pátio que é pra escoar a água Eu vou mostrar ali debaixo como que fica a nossa mangueira Nossa mangueirinha fica escondidinha aqui debaixo Então a gente puxa ela Coloca ela aqui no bueiro, ó Abre o registro E aí agora, ó, é só esperar Geralmente esse descarte demora aí uns 10 a 15 minutinhos Depende o quão cheia que tá a água Mas agora é só aguardar e depois enrolar a mangueirinha Colocá-la debaixo e tá tudo certo A nossa saída de água, ó Ela é desse lado da frente aqui da caixa Um cuidado que a gente tem é colocar o lado da frente da vó um pouquinho mais pra baixo, né? Pra água escoar bem daí ali da nossa caixa ficar 100% vazio E já que a gente tá mostrando a rotina Atividades que a gente faz aí durante a nossa semana Tem uma outra atividade que é a Nicole que tá fazendo agora Porém Ela sumiu Ah, tá aqui, ó, ó Resolveu aparecer Eu já ia te xingar no vídeo, já? Por quê? Porque aonde que a senhorita estava? Lá no mato Pois é, e por que que tu tava tão longe, escondida, sozinha? Eu tava contigo, eu não tava sozinha Não, eu tava sozinha, sim Não, era logo ali do lado Tava falando que essa é uma outra atividade que a gente faz, ó Durante o dia, várias e várias vezes, né? Várias vezes Ó, pelo jeito ela voltou com um presente junto na mão, ó Nossa, bastante Essa é uma tarefa que é feita todos os dias pelo menos umas duas vezes Mas geralmente a gente leva ele, né? Umas três, quatro vezes pra passear durante o dia Fazer o xixizinho, fazer um cocôzinho, né? Esticar as pernas também, né? Esticar as pernas Ninguém merece ficar só dentro da rua Aqui ele já passeou por tudo A gente já deu uma volta um dia lá por trás Outro dia fomos ali naquele pátio que tem atrás ali onde os caminhões ficam Então ele tá conhecendo bem o posto, né, Tico? Conhece tudo já Já se passaram, acho aí, uns cinco minutinhos Vamos ver se ainda tá saindo água aqui da nossa caixa de água servida Tá saindo bastante ali ainda Então, fica aí, continua mais um tempo Porque tem que ficar bem vazia, né? E daí demora mais uns dias aí pra gente ter que esvaziar de novo É verdade E a caminhada continua pra eles, ó Ela vai levar ele pra dar mais uma voltinha ainda Enquanto eu espero aqui terminar de esvaziar nossa caixa de água servida E aí tu deve tá te perguntando Mas não enche o saco Todo dia ou praticamente umas três vezes na semana Ter que fazer isso, descartar a água servida Na minha casa eu não preciso fazer isso Já tem ali um encanamento É bem mais fácil Concordo que é mais fácil É mais cômodo tu não precisar ter que fazer isso Porém, acaba virando um hábito Entra já na tua rotina E tu tem que colocar numa balança O que que vale mais a pena pra ti Viajar, conhecer o mundo Estar cada dia em um lugar Conversar com pessoas diferentes Provar comidas diferentes Ou ficar no conforto da tua casa aí, né? Sem precisar fazer esse descarte Não é uma coisa que toma muito tempo Que dá trabalho Ou que é nojento Então, é super de boa A gente tem tirado de letra aí Fazer esse descarte aí Umas duas, três vezes na semana Treze minutos depois E agora fica assim, ó Tempão Caindo só umas gotinhas ali Geralmente a gente espera um pouquinho E aí já tira, ó Até agora eu mexi aqui Já até parou de sair Então, vamos guardar a mangueira E continuar porque tem mais coisa hoje Agora sim É hora de uma atividade Que todo mundo tem medo E às vezes acaba sendo definitivo Pra uma pessoa não querer viajar de motorhome Chegou a hora de descartar o porta-pote Em várias conversas Vários blogs Comentários aí Em posts do Facebook Já vimos muito Pessoas falar Que não viaja Porque tem que limpar o porta-pote Porque não vai gostar E é uma pergunta que sempre nos fazem Quando vem visitar aqui a Clotilde E o banheiro não é nojento? Tá descartando? A verdade É que mais ou menos Nem sempre é um mar de rosas Às vezes é um pouquinho difícil Mas no geral Acaba sendo bem tranquilo Não tem cheiro E é fácil de fazer esse descarte Ele não tá muito cheio Eu não vou mostrar lá dentro, né? Porque ninguém merece ficar vendo aí As nossas coisas Mas ele deve tá Eu acho que pela metade do reservatório dele Mas nós vamos fazer esse descarte Até pra ser um pouco mais fácil Hoje aí pra gravar Começa muito simples, ó Vamos fazer o desacoplamento Da parte do reservatório Mas vou mostrar que é melhor Geralmente Isso aqui a gente faz lá dentro Não faz aqui na rua Vamos fazer só pra mostrar pra vocês mesmos Por isso a gente vai fazer rapidinho Primeiro passo é desacoplar Essa parte aqui, ó Que acaba virando uma alça Do outro lado também E aí Só puxar Enquanto eu faço o descarte dessa parte A Nicole geralmente vai Higienizando essa aqui Limpando, né? Deixando cheirosinho E Eu pego a minha maletinha E vou pro banheiro mais próximo Por isso que rola umas brincadeiras Geralmente Que vira o empresário de merda, né? Porque, ó Pega a sua maleta E vai pro banheiro aí Do campo, do posto Seja lá o que for Então vamos mostrar Porque hoje vocês vão acompanhar O passo a passo De como a gente faz esse descarte Mas antes de ir pro banheiro Esse aqui é um fiel amigo, ó Na hora de fazer o descarte Pra quem viu o nosso Primeiro descarte Viu que não deu muito certo Desde então Eu sempre levo isso aqui comigo Que é pra ajudar Já pra fazer uma limpeza E Já acabei depois, né? Levando realmente Pra todos os descartes Que eu fiz Depois daquele dia que deu errado Eu vou deixar o card Em cima pra te ver O que que aconteceu Não foi nada bom Foi bem triste Mas um pouco engraçado também Isso aqui eu geralmente Levo pra encher de água E aí acabar Higienizando um pouco Lá dentro do banheiro mesmo E já colocando Um pouco de água Pra depois trazer pra cá Sempre escolhemos ir nesse horário Que dê noite, ó Porque daí o banheiro Tá mais vazio Afinal a gente não quer um banheiro Cheio, né? Na hora de fazer o descarte Vamos nesse... Vamos nesse aqui mesmo Esse aqui é bem apertadinho Vai ser difícil Já vamos pegar uma aguinha também Pra levar lá pra dentro A primeira coisa que eu faço É sempre chacoalhar primeiro o porta-pote Pra dar uma desmanchada a mais Agora é a hora mais perigosa Quando pode acontecer um desastre aqui As vezes acontece da luz apagar mesmo quando tem sensor Sempre eu coloco um pouco por vez E aí solta a descarga pra ir bem aos poucos Quem viu o vídeo lá já sabe do que eu tô falando Essa luz é chata, fica apagando, ó Vamos voltar A primeira já foi Descarga deu conta Vamos colocar mais um pouquinho Agora é que entra a parte da água Já descartei tudo E por sorte não entupiu Então agora a gente coloca a água ali Dá uma chacoalhada Pra daí dar uma limpada E aí geralmente eu coloco umas Duas ou três dessa aqui pra limpar bem Descarte feito Descarte feito Mas antes de ir embora Sempre limpa tudo Que luz chata da porcaria Sempre depois de fazer descarte Eu pego um papelzinho Vim aqui Limpo toda essa partezinha aqui De dentro Pra deixar tudo Conforme tava né Quando a gente chegou Limpo aquela parte ali também Pra deixar tudo limpinho E aqui já tá 100% Só falta colocar um pouquinho de água ali Pra depois misturar junto com o nosso produto Mais um dia no escritório Vamos pegar nossa maleta E vamos voltar pra vó Esse é o emprego no escritório Que eu sempre pedi A Nicole tá finalizando já De higienizar essa parte de cima E aí agora quando ela finalizar A gente só coloca aqui a copla E já termina E limpa ali também A gente dá mais uma limpadinha Com um desinfetante naquela parte Essas alças Eu não sei porquê Mas elas são só de encaixar E às vezes é até perigoso Quando tu puxa Elas acabam escapando Quando tu tá segurando Deveria ser fixa Mas não são Mas quando ela tá presa Ela fica bem presa Ela não cai É só quando tá aberta mesmo E Tá pronto pro próximo uso Tá pronto não A gente ainda tem que colocar o produto Esse aqui é o produto usado Pra colocar no porta pote ó Esse aqui é um tal de Backbus Tem uma medida certa O correto O correto Era até fazer uma diluição Uma pré diluição Pra depois colocar no porta pote Só que a gente fez isso E parece que ele não funcionou muito bem Então hoje a gente coloca uma medida Meio que a olho Que a gente já viu que deu certo Mais ou menos isso aqui ó Não sei dizer exatamente quanto que é Porque a gente não tem medido mais muito Mas é um tanto Vamos chamar assim Esse aqui é o produto responsável Por não deixar dar cheiro né Saiu cheiro pra fora ali E por desmanchar também Todo Vocês sabem o que né E deixar ele líquido Ele só não desmancha muito bem O nosso papel higiênico Teve um seguidor nosso até que comentou Que parece que o nosso papel higiênico no Brasil Não é feito realmente pra desmanchar Por isso que como vocês viram lá Eu sempre dou aquela chacoalhada Bem no porta pote E geralmente eu faço isso umas duas vezes A três vezes até Dependendo Porque tem vezes que ele desmancha Mais do que outras Então quando eu noto que ele não Tá muito bem né Desmanchado Eu vou ali e chacoalho bastante Pra não arriscar De entupir de novo né O vaso E eu falei de novo Isso aí Então olha o card se não viu Aquele vídeo lá Que eu comentei antes A Nicole tá dando mais uma Limpadinha aqui por fora agora E aqui Tem a parte da nossa descarga ó Sim o nosso porta pote tem descarga Ele tem um reservatório de água bem grande aqui A Nicole acho que até botou Algum desinfetante lá dentro né Não Não Hoje não Mas é que a gente colocou outra vez Ah bom sim Porque eu vi que ele tá meio espumadinho ali ó Mas ele já tinha água até aqui E aí aqui ó Vou mostrar a nossa descarga Tem esse caninho Então já ajuda Quando a gente faz as nossas necessidades aqui ó A gente dá a descarga E aí já ajuda também a não ficar nada grudado aqui E às vezes a gente até passa um papelzinho higiênico ali também quando finaliza né Pra deixar tudo limpinho né Uma outra coisa que a gente faz também aqui de vez em quando não Sempre A gente coloca aquelas pastilhas pra vaso Aqui nessa partezinha que ajuda a dar um cheirinho bom Até não sei se a gente tem ali se a gente tiver a gente vai colocar A gente tinha Só que essa pastilha ela tá meio esquisita Ela tá meio melequenta É tá meio chicletão essa pastilha Essa aí tá bem estranha Parece um chiclé mesmo Geralmente elas são bem durinhas né Bem firmes Bem firmes Mas é só pra mostrar pra vocês como é que é Pra quem não conhece É uma pastilha que é adesiva E aí tu cola aqui Nossa o banheiro é muito cheiroso né Muito Agora já tá na hora de ir pra dentro Porque começou até a chover E amanhã tem Oktoberfest pra gente né É Esse vídeo já foi há tempos aí no canal Porque a gente quis postar ele no tempo real Mas vai ficar o link aí Vai no card aí em cima pra vocês verem ele Quem não viu ou quem quiser rever Pode clicar aí E olha só né Um dia limpando o porta-pote E no outro indo na Oktoberfest Assim é a vida na estrada Assim é a vida de um viajante É isso aí Qualquer viajante né Um viajante inquieto pelo menos Mas então é isso Esse vídeo vai ficando por aqui Até a próxima Até Vou lá pegar comida pro Tico É verdade Tem esse passo que a gente faz todo dia aí também E agora Deixa aí nos comentários Pra aquelas pessoas que eu falei antes Que não viajam por conta do porta-pote Achou nojento fazer isso? E tu? Faria isso aí duas vezes na semana Ou também não gostaria muito? Solução pra luz não apagar mais Funcionou Arquipor... Facebook Fui Não sei nada Vou lá pegar comida pro Tico Ah, peraí, vai de novo Tô Tenta 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri